Olá amigos, aqui é Cleron Mandarilho de novo, trazendo notícias que você não vai ver em nenhum site, youtuber, influencer, perfil, whatever, brasileiro, você não vai ver essas notícias que eu trago pra você, essas notícias que eu acho. Isso eu posso ter certeza pra você, eu garanto. Mas vamos lá, esse aqui vai ser bem interessante, vou até traduzir aqui pra vocês a página. O terceiro lote de arquivos do escândalo sexual de Epstein, uma ligação com Harvey Weinstein. Epstein é aquele cara que tinha a ilha e levava um monte de gente pra lá, ia gente poderosa, presidentes, blá blá blá, e celebridades de Hollywood, né? Pior que eu já falei desse cara já faz tempo, eu até dei um vídeo que foi banido do YouTube pra eu ter falado desse cara e ligado com um monte de celebridades, mas beleza, vamos lá. Então, os documentos incluem uma nota manuscrita datada de 2005 que menciona o nome Weinstein. Aí tem, Raivon Weinstein. Tem um telefone, o terceiro lote, então, Gilsen e Maga, conhecidos como arquivo Jasper. Os arquivos revelam informações sobre o cronocismo sexual condenado e suas associações com nomes de destaque ao derrezorado produtor de Hollywood, estuprador condenado Raivon Weinstein. Esse cara aqui, Raivon Weinstein, era um grande produtor de Hollywood, que basicamente todas as celebridades tinham que puxar o saco pra caramba, ou puxavam o saco, mas ele era conhecido por detrás das câmeras, era um estuprador. E durante o alto do movimento Me Too, que no caso, aquele movimento Eu Também, né, que rolou aqui, também, que é a hashtag, ele encontraram provas, ele foi preso e condenado a 39 anos de prisão. Só que é engraçado que a maioria, muitas celebridades, defenderam o cara do antechulgamento. Depois fingiram que não sabiam de nada, que não conheciam nada, né, é aquela famosa, ups, não vi, não tô sabendo, agora que a casa caiu, né, e tal, e assim por diante. Então, os dois são amigos, né, apesar de terem brigados, né, eles brigaram. E até fala aqui, ó, de acordo com o livro de Bradley Edwards, advogado de Virginia Guilfri, que acusou Maxwell e Epstein de traficá-la quando era jovem, foi lhe dito que Epstein e Epstein eram próximos até se desentenderem, eles tiveram uma briga. Mas quem que é essa Virginia Guilfri? É uma garota que escapou e fez um livro acusando o Jeffrey Epstein, bem lá atrás, ninguém dava ouvido pra ela, que o Jeffrey Epstein traficava ela, traficou ela quando ela era jovem. Então, aí você fala, o que que isso tem a ver com Star Wars, o que que isso tem a ver com Disney? Bem, aí que entra coisa complicada, aqui os dois, né, o Epstein, o Ghislaine Maxwell e o Ray veio aqui. Aí que tem a complicada. Sabe essa mulher aqui? É a Leslie Hadland. Leslie Hadland. Ela foi contratada, ela aqui, atualmente, ó. Ela foi contratada pela própria Kathleen Kennedy, presidente da LucasArts, para fazer a série Acólito, de Star Wars, que tá anunciando aí. Aí, bem interessante, né? Eu lembro até que quando ela foi presa, ela apagou um monte de... mais de 100 tweets de replies e shows que ela atacava brancos, etc. Ela tava puxando, sinalizando virtude na internet. E ela apagou também um monte de tweets relacionados a um Harvey. Entendeu? E ela era secretária e assistente pessoal do Harvey. Você acha que ela não sabia o que tava acontecendo? É aquela coisa, se você dá exceção pra ela, você vai ter que dar exceção pra todo mundo ligado diretamente com esse cara, que falar que não sabia. Aí você pensa, ah, mas é claro que ninguém vai saber disso. Claro que não vai afetar o desenvolvimento do show, a coisa do show. Ah, bem, você lembra... Esse cara aqui? Erzana Miller? O Flash? Você viu como o Flash foi um fracasso? Você acha que a má fama desse cara, e os crimes que ele cometeu, e o fato dele não ter sido preso, você acha que não afetou o box office? Você tá doido, cara. As pessoas lembram. As pessoas não vão ajudar esse cara. E essa pessoa aqui, Amber Heard, do Aquaman 2, que já tá vendo aí que foi um fracasso completo. É, vi. Ajuda sim, as pessoas lembram. Então, é, Star Wars não está numa boa situação, meus amigos. E eu estarei aqui pra passar mais informações que o site do Ovo Frito não passa. Até então, a gente se vê outro dia.